Fala aí, galerinha! Tudo beleza? Tudo na paz? Franca aqui na área pra mais um vídeozão no canal. E hoje, segunda-feira, vamos conferir os principais lançamentos aqui da semana. Além, claro, também de conferir um novo MMORPG grátis que chegou recentemente aí na loja da Steam. Então já deixa aquele seu likezão, se inscreva no canal e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. E começando aqui o vídeo de hoje com os principais lançamentos aí de jogos da semana. No dia 13 de setembro, quarta-feira, o jogo Super Bomberman R2 será lançado aí para as plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch e PC. E esse jogo é basicamente aí uma comemoração de 40 anos de um dos personagens mais icônicos da história dos videogames. E esta versão aí se trata de uma coletânea com os tradicionais modos de jogo que fez aí o game se tornar histórico. Porém, agora aí com gráficos atuais, eu até quero ver esse jogo com gráficos aí atualizados, como que ele vai ficar. E além disso, também teremos uma novidade aí, um robusto editor de fases onde os jogadores poderão compartilhar seu trabalho com a comunidade do game. E pra completar, teremos também um modo online com dezenas de tipos de batalhas diferentes. E caso você curtir o game e vai querer comprar ele, ele já está em pré-venda e você já consegue comprar ele com valores a partir de R$ 249,90. E agora indo lá pro dia 14 de setembro, chega o tão aguardado The Crew Motor Fest, uma famosa franquia de corrida de jogos da Ubisoft, que vai ser lançado aí para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. E chega aí com diversas melhorias, porém, o que está sendo aí muito hypado é que a jogabilidade desse game vai estar completamente diferente e promete ser o melhor e mais realista jogo de corrida de todos os tempos. Será ou não? Não sei. E além disso, vai trazer diversos tipos de carros, incluindo motos, lanchas, aviões, tudo isso aí com a ambientação lá no Havaí, onde podemos explorar tudo que tiver no mapa, isso é o que eles estão prometendo. E além também de ter diversos modos que vão desde corridas tradicionais até competições aéreas. E quem adquirir a versão Gold ou a Ultimate terá três dias aí de acesso antecipado, podendo já jogar o game hoje, dia 11 de setembro. E caso você quiser também comprar o jogo, ele conta aí com preços a partir de R$ 299. E também no dia 14 de setembro, chega o jogo The City 2, sendo aí uma continuação direta do primeiro jogo da franquia, que foi lançado lá em 2017. E para quem não conhece aí, The City 2 é um jogo de terror multiplayer com dedução social, que pode ser jogado em seis a nove jogadores, onde dois deles aí serão contaminados pelas forças do mal e o restante do grupo aí precisa lutar contra esses contaminados aí e sobreviver e escapar do ritual satânico. O jogo é bem macabro, inclusive foi um dos melhores jogos de terror quando foi lançado lá em 2017, que é o primeiro jogo da franquia. Ele é exclusivo de PC Galinha via Steam e ainda, infelizmente, não tem aí o seu preço revelado. E fechando os principais lançamentos aí da semana, agora temos o NASCAR Arcade Rush, sendo a franquia americana de corrida mais famosa do mundo, que agora vai ganhar aí um novo jogo, porém ao estilo arcade, bem similar ao Need for Speed e também o Hot Wheels Unleashed. E além das tradicionais equipes e pilotos, ele também terá veículos aí e pistas icônicas de todos os 75 anos de história da modalidade. E caso você queira comprar o game, ele já está em pré-venda com preços a partir de R$199, e será lançado no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC. Bom, garaninha, para fechar o nosso videozão de hoje com um novo jogo grátis para PC na Steam, o consagrado que dá vez é o Legends of Eda Pegasus, que foi lançado agora recentemente e se trata de um MMORPG gratuito em português Brasil. O game se passa aí na era heróica da mitologia grega, trazendo a guerra entre os deuses olimpianos e os titãs, e você como jogador deve escolher um dos lados e se aventurar nesse mundo cheio de magia e desafios. Esse jogo, garaninha, na verdade é um relançamento, pois a antiga empresa e dona do game fechou seus servidores e a Indigo Air resolveu aí relançar o game e parece ser bem promissor. Eu vou jogar ele depois e passo uma visão mais detalhada para vocês aqui ou até mesmo uma gameplay no canal. E além de tudo isso, ele é bem leve e vai rodar em qualquer batata game e caso você jogar aí depois, comente o que você achou. Bom, garaninha, chegamos ao final então de mais um videozão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aquele seu likezão, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. Lembrando que tem promoções na loja da Nuvem, da Steam e da Epic Games Store. Todos os links vão estar aqui na descrição, depois passa lá e confere. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui!